uma conquista é uma conquista eu estou concluindo ou estou iniciando o vídeo na conclusão da resposta de todas as charadas do portal abissal o portal sagrado do evento bruma amissal é essa charada que eu conclui agora é a última charada da do vídeo anterior que eu trouxe já a resposta dela que você precisava enfrentar encontrar dentro do mapa nas caças dos monstros errantes dois monstros errantes dois ladrões dois inimigos que fossem de classe miliciano eu consegui com muita muito custo muito tempo como alcançar encontrar esses dois milicianos portanto acabei demorando um pouco para concluir essa primeira etapa das charadas mas agora vou trazer para vocês a resposta de todas as outras charadas na sequência lucidando auxiliando vocês também nesse evento nesse novo evento atualiza da atualização do portal sagrado bruma abissal sem perder tempo normalmente quando os portais começam sempre tem uma grande variedade de charadas que são liberados no caso em turnos de duas em duas estão sendo liberadas agora foi liberar as duas primeiras no início do portal e agora a segunda as duas na sequência é cuidados pessoais e uma outra chamar charada chamada ceifadores a cuidados pessoais é uma charada legitimamente que você precisa realmente encontrar a resposta dela eu vou trazer a resposta para você agora e a ceifadores é só uma atividade uma missão dentro das charadas que você só precisa derrotar 30 inimigos zumbis que é bem fácil de se encontrar existem vários locais no mapa que você encontra uma grande quantidade de zumbis inclusive no próprio evento do portal se você estiver fazendo um evento do portal você vai enfrentar vários zumbis também que são os inimigos do portal também então tá muito fácil essa segunda ceifadores não há nem sequer uma questão a respeito dela mas vamos aqui tentar lucidar essa primeira a charada da bruma abissal cuidado pessoal tá literalmente se referindo aos seus cuidados como cavaleiro para você se cuidar por isso tá falando para você utilizar poções não importa se a charada está em torno da sua recuperação você utilizar uma magia tanto ou poção ou magia de qualquer herói para criar uma recuperação da sua saúde então independente de qual o herói você utilizar pode ser qualquer um dos heróis que recuperam saúde ou talvez até uma poção que recupera saúde dentro de um dos turnos de enfrentamento em qualquer local do jogo pode ser no abismo qualquer local de campanha você pode ser fazendo isso é utilizando um herói de recuperação de saúde de vitalidade imediatamente você estará concluindo essa charada bem tranquilamente se fizer também assim como eu fiz agora aqui dentro do abismo você já encontrará alguns zumbis já vai adiantar a segunda charada a segunda charada como eu acabei de falar é só uma atividade é uma missão não chega a ser uma charada não você não precisa pensar muito para descobrir é só seguir o que exatamente está descrito na charada que você precisa fazer uma atividade em derrotar 30 monstros classe zumbi esses monstros classe zumbi estão espalhados pelo mapa mas o local mais fácil de você encontrar é aqui nos prados altos entre as caças do ortiz e o aegon as primeiras duas caças nos prados altos você fazendo enfrentamento a nível especialista se puder conseguirá concluir essa charada rapidinho em questão de duas ou três investidas em uma dessas caças ao concluir essas caças essas charadas irão ser liberadas mais outras duas enquanto estão sendo liberadas aqui auxiliar eu creio que você já chegou até aqui porque está interessado na resolução de todas essas charadas eu sempre estou trazendo várias informações dicas e resoluções aqui nesse canal então auxilia essa comunidade a crescer ainda mais se inscreva fortaleça deixe um comentário relevante tem um link aberto de um grupo do whatsapp onde tem uma grande comunidade de cavaleiros onde nós nos encontramos conversamos discutimos e chegamos a conclusões formidáveis para melhoria individual e coletiva de toda a grande cavalaria então se inscreva e também participe dessa comunidade se você quiser o link na descrição desse grupo de whatsapp e de várias outras atividades que são distribuídas através desse provedor de conteúdo aqui no jogo nighthood como livros como artigos e várias outras coisas que eu tenho certeza que vão lhe auxiliar de diversas formas vamos lá as outras duas charadas são ajudante de herói e migração migração para mirifem essa charada de cima ajudante de herói ela tem uma descrição muito interessante aqui ó em pantálogo já deu a descrição do local mora um homem bigodudo com um avental vermelho manchado e imundo um fã de livros eu achei muito legal esses detalhes que eles colocaram para você buscar fazer um rastreio dentro do mapa e encontrar esse personagem que evidentemente é um mercador todos os mercadores tem suas características peculiares e são diferenciados entre as suas atividades e alguns deles exercem mais de uma atividade que você vai os encontrar espalhados pelo mapa no caso esse daí você está falando de pantálogo pantálogo a gente sabe que fica logo aqui perto de mirifem bem em um vilarejo aqui do lado no pântano de sur se não me engano e você vai entrando aqui vai encontrar esse mercador ele é um mercador de bazar você só precisa para resolver essa charada é bem simples você só precisa comprar dele alguns domos que são os livros os domos são livros o avental vermelho e o mundo e o bigodão ficou bem detalhado mas é só você comprar uma quantidade qualquer de ouro eu vou comprar três aqui que são importantes esses domos todos os domos são importantes você comprando uma quantidade essa charada já estará concluída não tem muito segredo só o interessante é a forma de rastreio para encontrar com esse personagem no jogo que eu achei bem detalhada muito legal quem conhece um pouco do jogo imediatamente já se localizaria nesse comerciante no pantálogo bom vamos lá na sequência a próxima é mais simples é um pouco mais fácil menos elaborada e também segue a mesma linha da missão anterior vai demorar um pouco para concluir ela porque são 30 inimigos em cada local mas tem uma forma prática de você concluir essa aqui algumas caças específicas elas têm a quantidade específica só desse tipo de inimigo no caso servos em curbon aqui na caça de curbon onde você desbloqueia o herói cruza você só vai enfrentar servos então se você fizer algumas atividades dentro de curbon você já vai concluir essa primeira etapa enfrentando apenas servos eu creio que duas ou três investidas em caças no nível especialista já dá a quantidade de 30 inimigos seguindo mesmo no especialista você vai para Bahia Macabra onde você vai encontrar Zalan o local onde você desbloqueia Zalan e ali você vai enfrentar só inimigos golems então fica fácil de finalizar a segunda parte dessa tarefa, dessa missão você enfrentando mais 30 golems também semelhantemente e depois é só concluir essa etapa e seguir para a passagem vermelha é uma outra caça também aqui onde você vai enfrentar só demônios então é a mesma coisa fechou daí essas três etapas venceu daí só demônios essa charada estará concluída e serão liberadas mais duas opa salva erro liberado mais uma só que é a última charada que está sendo liberada agora nessa abertura do portal que é a charada mago ela também traz um assunto interessante aqui com a sua abundância de conhecimento feitiços o legal que quem o responsável dessa charada é quem está escrevendo ela mesma o objetivo dessa charada é você utilizar um dos heróis o herói Ulfred que é aquele mesmo bibliotecário que estava escrevendo a charada ele próprio você precisa utilizar o golpe especial o golpe da fúria o golpe a ult especial do mago Ulfred três vezes precisa utilizar nessa quantidade de ou quantas vezes for possível a forma mais interessante que eu achei de utilizar é ele nos enfrentamentos utilizando claro o brutus para carregar a ult e também uma poção qualquer porque o objetivo é você causar um buff uma melhoria de saúde no seu herói com o especial dele que dá essa melhoria ampliando a sua saúde ampliando a sua força e melhorando a sua fúria que é o golpe áurea da limpeza então você só precisa usar esse golpe algumas vezes e essa charada estará concluída e por fim todas as charadas enfim essa primeira abertura do portal estarão 100% concluídas com isso concluo o vídeo a resposta de todas as charadas de mais um portal sagrado mais um evento do portal sagrado que nós estamos passando eu particularmente tenho ressalva sobre esse evento não foi um evento como o esperado como o hype que foi levantado imaginei que teríamos renovações novidades mas as mecânicas são as mesmas de todos os outros eventos isso é meio decepcionante de certa forma bonita algumas skins algumas melhorias mas eu acho que ainda tem mais espaço no jogo para crescer e os desenvolvedores não estão se esforçando o bastante bom vou trazer um outro vídeo explicando falando comentando a esse respeito sobre as melhorias que seriam possíveis o que talvez deveria se ter melhorado e o que eles erraram na minha opinião mas eu conto com a presença e participação de todos vocês na sequência dos próximos vídeos tchau tchau